E aí, você está aprendendo a tocar os primeiros acordes no violão e pretende aumentar o seu vocabulário de acorde? Então assista esse vídeo até o final que eu vou te ajudar nessa tarefa! Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal! Meu nome é Rogério Reis e hoje eu vou te mostrar várias formas diferentes de fazer os acordes com sétima no violão. Mas antes, eu quero te pedir uma coisa. Que se você gostar do nosso conteúdo, eu quero pedir que você se inscreva aqui no nosso canal, dê o like, nos ajude, nos incentive, tá? Eu estou sempre postando vídeos aqui de conteúdos diversificados de violão, guitarra, teoria musical, beleza? Então se você gosta do nosso conteúdo, nos ajude se inscrevendo, dando like e se possível aperte o sino das notificações Porque toda vez que a gente postar um vídeo aqui, você vai ficar sabendo em primeira mão, beleza? Vamos lá então para a nossa aula! Mas o que seria esse tal de acorde com sétima? Os acordes com sétima têm a função principal de preparar outro acorde E são chamados de acordes dominantes E na maioria das vezes, esses acordes pedem resolução na tônica Você precisa prestar atenção e saber diferenciar os acordes com sétima dos acordes com sétima maior Que são coisas totalmente diferentes Neste vídeo, nós vamos falar exclusivamente dos acordes com sétima, os acordes dominantes Para entendermos melhor, vou usar o cajede Se você ainda não conhece o cajede, vou deixar um card de um vídeo Para que você possa se aprofundar nesse assunto, beleza? Antes de iniciarmos e eu poder mostrar os desenhos dos acordes Eu quero explicar primeiramente o que seria uma sétima fazendo a distinção da sétima maior Para isso, nós vamos utilizar a escala de dó maior Que pode ser feita em várias posições Mas nós vamos usar vários formatos Nós vamos usar esse formato aqui Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si E dó de novo E segue Ré, mi, fá, sol, lá, si, dó Tá? Então, por que eu falo sétima, menor e sétima maior? Isso é um conteúdo que está em intervalos Que nós estaremos falando também aqui nesse canal sobre esse assunto Aqui nós temos a escala de dó Então, o que acontece? Se você presta atenção Do dó ao si Nós temos Ó Dó Ré Mi Fá Sol Lá Si Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete Sete notas Tá? Quando chega no dó De novo Nós temos oito notas É por isso que o dó Pra quem não sabe Quando a gente fala assim Uma oitava acima Ou É O fulano que estava cantando uma oitava acima Ou uma oitava abaixo Tá? É isso Porque Aqui é um dó Aqui também é um dó Aqui também é um dó Essas notas Estão em regiões diferentes São as mesmas notas Tá? Só que em alturas diferentes Isso aí é um assunto Pra uma próxima aula O que acontece? Quando eu tenho a nota si Eu tenho a sétima maior Beleza? Essa nota Ela é uma sétima maior Em relação A dó Se eu quero Fazer um acorde Tétrade Então eu tenho Tônica Terça Quinta E sétima Então eu teria um acorde De dó Com sétima maior Só que não é esse acorde Que nós vamos estudar aqui O acorde Que nós vamos estudar aqui É o acorde Com sétima menor Não é A sétima maior É a sétima menor Então eu volto Um semitom Então ao invés De fazer a nota si Eu faço a nota si bemol Então eu vou ter o acorde De dó com sétima Que é esse acorde aqui E aí Essa sonoridade É diferente Por exemplo Esse dó com sétima aqui É diferente do dó com sétima maior Olha só a diferença O acorde dó com sétima maior Ele tem função tônica Ele é subdominante também E o acorde E o acorde com sétima Ou seja Com a sétima menor E muitas pessoas Quando estão iniciando Elas acham que nós estamos falando De maior ou menor Se referindo ao acorde Não Aqui Os acordes São maiores Porém Ele possui a sétima menor Ou maior O campo de estudo Aqui do nosso vídeo Será O acorde maior Com A sétima menor Que é a nota Lá sustenido Ou si bemol Então vencido Mais essa etapa Agora nós vamos Para os desenhos Desses acordes Como nós podemos fazer Esses acordes De formas diferentes No violão Para facilitar A nossa aula Nós vamos usar Um recurso Chamado Caged Ou sistema 5 Onde nós vamos fazer Esses acordes Em todas as posições No formato de dó No formato de lá No formato de sol No formato de mi E no formato de ré Tá bom? Então O modelo O acorde No modelo de dó O acorde de dó maior É esse aqui Então O que eu faço Para adicionar Uma sétima Qual a sétima? A sétima menor Então é o si bemol Ela está aqui Porque aqui Na quarta casa Na 1, 2, 3 Na terceira corda Eu tenho a nota si E a nota si É a sétima maior Eu quero a sétima menor Então é na terceira casa Que eu tenho a nota Lá sustentido Ou si bemol Automaticamente Eu tenho esse acorde aqui Que eu vou deixar o desenho Colocar o desenho Você está vendo aí Esse acorde aqui Que você está vendo O desenho aí na tela Olha a sonoridade Desse acorde Acorde muito utilizado No blues No baião Entre outros Esse é o dó com sétima E aqui Eu aproveito Para te dar uma dica Já que você está Iniciando no violão Se você tem Esse acorde aqui O que você vai fazer? Ah, eu tenho Eu quero fazer Um dó sustentido Com sétima Basta você Avançar Um semitom Para frente Ou uma casa Para frente Então você está fazendo Esse acorde Assim Né? Partindo aqui Da primeira casa Se você fizer Essa mesma posição Uma casa A frente Você tem o dó sustenido Com sétima Opa Isso Só que nesse caso aqui Você não vai poder tocar Todas as cordas Por quê? Quando você tem o dó Que você toca o mi Combina Porque o mi É a terça do dó Mas de dó sustenido Ele não é terça Ele é terça menor Né? Então já não vai bater Então você faz Você abafa Ó Eu estou deixando Meu dedo Essa parte do dedo Tocar Na corda Ó E ela está sendo abafada Ó Ó Então eu posso tocar Ó Não sai som Isso é técnica Tá? A corda está triscando Na palma da minha mão E automaticamente Ó Não sai o som Ré com sétima Ó Mi com sétima E aí A tônica está aqui Ó Aonde eu fizer Essa posição Eu vou ter um acorde Com sétima Por exemplo aqui Ré sustenido Com sétima Tá bom? Vencido essa etapa Nós vamos para os acordes Com sétima Partindo do modelo de Lá Lá maior Tem essa posição aqui Ó Ou esse formato Ou esse desenho Posição Nosso intuito aqui Não é entrar Nos termos técnicos E sim Ensinar a forma correta De se fazer os acordes Então esse acorde O modelo dele Com sétima É assim Ó Você A sétima de Lá É o Sol Então eu tenho Essa corda solta Aqui ó Sol O que é que eu faço? Eu tiro esse dedo Automaticamente Ó A corda Sol Vai soar A nota Sol Então eu tenho Um Lá com sétima Que a melhor forma De se fazer Na minha visão É assim Você também pode fazer assim Você escolhe Toca todas as cordas Da quinta corda Para baixo Lá com sétima Obedecendo a mesma regra De raciocínio Eu posso fazer agora Um Lá sustenido Com sétima Basta Eu fazer o que? Eu caminhar Uma casa para frente E adicionar uma pestana Na primeira casa Eu tenho Lá sustenido Com sétima E assim Eu sigo Depois do Lá sustenido Qual a próxima nota? Si Então aqui é um Si com sétima E aí eu tenho Dó com sétima Eu tenho Dó sustenido com sétima Ré com sétima Ré sustenido com sétima Mi com sétima Fá com sétima E assim Sucessivamente Tá? Então Veja como é feito O acorde Mais uma vez Você tem um Lá Você tira esse dedo Então A posição é essa Que você está vendo Aí na tela Tá? Lá com sétima E aí depois Você faz a mesma coisa Mas com uma pestana Na primeira casa Pula uma casa Você tem o Lá sustenido com sétima Tá? Ó aqui Por exemplo Dó com sétima A terceira casa Beleza? Agora Nós vamos fazer No modelo De Sol Sol É essa posição Aqui Esse modelo Esse shape Aqui Então se eu tenho E aí pessoal Eu aqui Eu quero dar uma Uma dica Pra você Como você Identificar A sétima No Aqui no violão A sétima Tá um tom Atrás Da tônica Por exemplo Aqui ó Dó Eu tô falando Da sétima menor Não da sétima maior Quando eu falo Sétima Eu já A pessoa já tem que Identificar que é a sétima menor Então A sétima maior Ela tá um semitom Atrás E a sétima menor Ela tá um tom Atrás da tônica Então aqui ó Dó Um tom atrás Eu tenho a sétima Tá? Se eu tiver em Ré Qual a sétima de Ré? Dó Qual a sétima de Mi? Ré Qual a sétima de Lá? Que tá aqui ó Sol Qual a sétima de Sol? Fá Olha que Que aula Interessante pessoal Me ajude Dê o like aí pessoal Se inscreve aí Pra gente estudar juntos Beleza? Aqui não O É tudo gratuito aqui Pra gente estudar É Então A sétima Ela se encontra Um tom Atrás Da tônica E a sétima menor Só um semitom Então a sétima maior Não esquece disso A sétima maior De repente alguém fala assim Qual a sétima maior Da nota tal Então você lembra Olha A sétima maior Ela se encontra Um semitom atrás Então se o cara quer Por exemplo A sétima maior De Ré sustenido É Ré Né? No caso aqui Mi bemol Né? Ó Seria Ré Né? De Ré Bemol Seria Dó Ou seja Eu tô falando da sétima maior Agora Da sétima menor Um tom atrás Então qual a sétima menor De Lá Um tom atrás Sol Qual a sétima menor De Mi Ré De Fá sustenido Mi Tá bom? Vencido essa etapa Nós vamos aqui Que eu tava falando Sobre o acorde Do modelo de Sol Então Eu tenho Sol aqui Basta eu voltar um tom E colocar o dedo indicador Olha só lá Eu vou ter o acorde Com sétima No modelo de Sol Sol com sétima Tá? E o que acontece? Esse acorde aqui Ó Pra que eu faça Os demais Eu teria que fazer Uma pestana Por exemplo Sol sustenido Com sétima Tá? Por exemplo Um Lá Com sétima Ó É uma posição Um pouco Chata De fazer Tá? Agora Agora Nós vamos para O acorde com sétima No modelo de Mi O modelo de Mi É esse modelo aqui Ó E eu posso fazer ele Assim ó Tirar Apenas Esse dedo Médio aqui Da posição Já é um acorde com sétima Porque a nota Ré Lembra que Um tom atrás A sétima menor Está um tom atrás Então se Qual a sétima De Mi É Ré Aqui ó A nota Ré Basta eu tirar Aqui da nota Mi Soltar Né? Porque Mi Mi bemol Solta é Ré Então eu tenho Mi com sétima Que pode ser assim Ou você pode adicionar A nota Ré Aqui também ó Ou você pode É Fazer o Mi Normalmente E adicionar a sétima Ali Que é o Ré Pode ser assim também Tá? E aí Se você faz Esse acorde Nessa posição Por exemplo Aqui é um Mi Com sétima Aí eu quero fazer Um Fá Com sétima Basta eu fazer Ele Ó Tá? Ou assim ó Ou Ou assim Ah eu gosto assim Pronto Faz assim Ah eu gosto assim Os dois são acordes Fá com sétima Aqui nesse caso Fá sustenido com sétima Ou assim ó Sol com sétima Ou assim Olha a sonoridade do acorde com sétima E agora Para finalizar Nós vamos fazer Os acordes com sétima Utilizando O formato De ré Já que estamos Utilizando O cajede A gente vai fazer O O acorde de Com sétima Usando a posição De Ré Né? Que é o D Cajede Ré com sétima É assim ó Ó E aí aqui Usa-se O mesmo raciocínio Basta você Fazer Para frente Só que aí Você vai ter que fazer Uma pestana Ou Uma pestana Ou apenas Colocar o dedo Na tônica Aqui ó Que é Aqui não tem pestana Porque ó A corda solta Aqui é um ré O baixo Que eu estou tocando aqui Tá solto A nota ré Ré com sétima Se eu quero ré sustenido Então vou ter que apertar O dedo ali ó Apertar a nota Ré sustenido Porque tem gente Que faz uma pestana Assim ó Então você Escolhe Qual a forma Melhor para você Tá ó Você pode fazer Só assim Ré sustenido Aqui é um mi Com sétima ó Mi com sétima Fá com sétima Tá bom Fá sustenido Sol com sétima Sol sustenido Lá com sétima Ó Lá Esse aqui é um lá Com sétima É a mesma coisa É o mesmo acorde É o mesmo acorde Esse aqui Lá com sétima Aqui ó Olha quantas formas Diferente de lá com sétima Tá bom Então É isso Basta agora você pegar É Esses acordes Treinar Porque não adianta nada Você ter a teoria E não saber fazer Então você tem que estar Ápito Com esses acordes Na ponta do dedo Para poder usar Nas músicas Um Por exemplo Você vai usar Um acorde Lá com sétima Tá todo mundo tocando aqui Você quer fazer algo diferente Então você pode fazer ó De repente Aqui Né Ou fazer um lá com sétima Aqui É você que escolhe O formato que você quer fazer Tá bom Então pessoal É isso Eu espero ter ajudado E Uma coisa que eu quero te pedir Se você gostar Do vídeo Não esqueça de dar o joinha Para poder nos ajudar Esse é o pagamento Que eu preciso Tá E Se inscreve aqui no canal Nós estamos começando Com esse canal Estamos postando vídeo É Semanalmente E E não apenas um vídeo Tá bom Tem hora que eu posto Dois Três vídeos Isso aí vai depender do tempo Tá Então Que Deus nos abençoe Até a próxima